Música 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 Tá comigo? Música Música Tô contigo Jeff, a ilusão tá se desfazendo Música Achei você Música 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 DJ, preciso de proteção Entendi Música Não, corta. Corta a ilusão. Corte. Não eu não posso ligar eles vão ver. Eles vão ver. O que eu quiser. Que eles verão. Ainda precisa da capa cetera Sim Jen scene. Eu preciso da capa. Pronto. Agora, William, o uniforme de ilusão. Tá, aguenta aí. Amor, tu tava cheia de drogas, que loucura! Achei, César. Calma. Quem é esse maluco? Aqui, Ned! Happy! Eu tenho que tirar vocês daqui. Entre no jato. Quem é você? Eu trabalho com o Homem-Aranha. Agora, entre no jato. Você trabalha com o Homem-Aranha? Eu trabalho com o Homem-Aranha, não com o Homem-Aranha. O plano mudou. Entrem na torre. Happy, você também? Aqui tá todo mundo bem. Pega o beck. Edith, o alvo é o Homem-Aranha. Entendi. Eu mato os garotos sozinha. Achei você. Para o cofre das joias da coroa. Corre, corre, corre! Não dá logo! Vai! Todos para o cofre. As paredes têm dois metros de espessura. Para o cofre. Rápido para o cofre. Vai, vai, vai! Cuidado! Por favor! Estou desviando vocês. Para com isso Como o Capitão fazer isso? Eu ganhei algum tempo, mas não consigo sacudir os drones! Você pegou? Subir! Não, 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 não! Finalmente. E aí, William, como estamos? A ilusão está quase pronta. Não sei como é que vai resolver isso.